Olá, queridos, tudo bem? Passando para avisar que as inscrições para a última turma do ano do treinamento Olucocriação estão abertas, mas fica atento, porque é apenas dos dias 7 a 14 de novembro ou enquanto houverem vagas. Sim, as vagas são limitadas, pois prezo muito pelo atendimento a cada um dos meus alunos. E também, pelo número de inscritos em minha lista VIP, eu não vou conseguir deixar as vagas abertas por muito tempo. E eu só preciso que você se comprometa com a conquista de todos os seus sonhos e priorize a sua vida e sua felicidade. E diga sim, eu aceito o desafio, eu estou pronto. A minha missão é despertar sua consciência a dar um salto quântico na sua jornada em direção ao sucesso e à felicidade. Então clique em algum lugar nesse vídeo e inscreva-se. Um beijo de luz, te vejo agora do outro lado.